Contigo Aprendi Contigo Aprendi A Conhecer E A Ver O Mundo Adiante Aprendi Numa Semana A Contar Mais De Sete Dias A Ver Maiores Minhas Pequenas Alegrias A Crer Nos Outros Eu Contigo Aprendi Contigo Aprendi Que Existe A Lua Até Na Noite Mais Escura Contigo Aprendi Que Em Tudo Existe Mais Um Povo E Ternura Aprendi Que Pode Um Beijo Ser Mais Doce E Mais Profundo Que Posso Ir-Me Amanhã Mesmo Deste Mundo Que As Coisas Boas Eu Contigo Já Vivi E Contigo Aprendi Que Eu Nasci No Dia Em Que Te Conheci Contigo Aprendi Que Existe A Lua Até Na Noite Mais Escura Contigo Aprendi Que Em Tudo Existe Mais Um Povo E Ternura Aprendi 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 Que Pode Um Beijo Ser Mais Doce E Mais Profundo Que Posso Ir-Me Amanhã Mesmo Deste Mundo Que As Coisas Boas Eu Contigo Já Vivi Contigo Aprendi Contigo Aprendi Que Eu Nasci No Dia Em Que Te Conheci